O que foi, pai? Ele tá fazendo propaganda, parecendo um prefeito Barulho, 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 barulho O seguinte, rapazada, tem um canapio de pipa aqui na mansão maramba Muita gente mandando mensagem Seguinte, a prova, a gente tá com planejamento De... Mano, eu quero investir na mansão maramba, tá ligado? Vou ser bem sincero pra vocês Investir desde, mano, esse podcast Que a gente não consegue mudar a cor Evoluir as casas lá embaixo E a gente vai abrir cinco vagas todo dia Pra receber pessoas Então todo dia a gente vai receber uma pessoa A gente já começou a fazer esse trabalho Então vai ter um custo pra você vir aqui na mansão maramba Mas todo o custo... Não quero ver esse dinheiro nem que me pague Não quero ver esse dinheiro nem que me pague Não quero ver esse dinheiro na minha conta Vai ser uma conta pra comprar coisa pra mansão Já enjeitei o que eu não tinha O que eu tinha aqui nessa casa E, mano, eu não fiz nem um terço do que tem que ser feito aqui Então tem muita coisa pra ser feita Muita comida pra são 30 influenciador A geladeira tá lá como? Os MCPAR tá meio devagar também Tá, meio devagar Então a gente vai todo o dinheiro arrecadado da visita Serão cinco visitas por dia Ou seja, a gente vai conseguir receber cinco pessoas por dia E toda pessoa vai ganhar Cinco doses de pré-treino Uma coqueteleira Cinco doses de way Uma camisa da mansão na aula Então se você quiser fazer um treinozão Vai ter um WhatsApp específico Quem tá tomando conta é o Rony Muita gente já, tô sem no Facebook Quantas pessoas? Muita, não dá nem pra contar Então, mano, vou deixar um WhatsApp específico aqui Todo dia a gente vai receber cinco pessoas Você pode trombar eu ou não Tô aqui todo dia Mas os influenciadores tá aí A academia tá aqui Venha conhecer Venha bater uma foto Venha pegar suas doses Venha pegar seus Coqueteleira E também, galera Isso aqui é um trabalho que eu vou dar pra Rafaela Mano, é um trabalho muito foda Quem fazia isso era minha mãe, mano Eu vou dar uma missão pra Rafaela Que essa missão era da minha mãe Depois dessa missão foi pra ele Muita gente mandava de mensagem, cara Cara, olha Eu tive que responder umas três mil No total foram quatro mil cartinhas Caramba Duas caixas de duas mil cartinhas Sua carta pra Rafa, W, Portugal, X Quanto tá um selo, rapaz? Três e cinquenta Três e cinquenta Quanto? Três e cinquenta Três e cinquenta Como é que você sabe? Não sei Você já vendeu, né? Tava na sua casa isso aqui, rapaz Eu lembro que eu já vendeu Mano, quanto selo tem aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, mano? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, cinco, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta Tem mil selos aqui, velho Novecentos Um, dois Mano Tem muita cartinha Será que você vai conseguir fazer? Lógico E é o seguinte, mano Tem adesivos aqui, ó Colante Vou fazer os colantes novos também da mansão Então vai um colante Vai ser simples, mano Eu vou deixar aqui pra vocês Um Instagram Pra vocês mandarem direct Com nome Rua Número Cidade Bairro E CEP Tem gente que mandava Mandou errado e não vai receber É VAP Manda o seu endereço certo, cara Certinho que você vai receber a carta Será que você vai dar conta disso? Ó, eu espero que sim Vou dar o meu melhor Foi o Ernesto Já entenderam, né? As cartinhas serão feitas por mim Você vai dar uma missão Todo Cada três dias eu vou correr pra levar as cartinhas E eu acho que só Toma lá, Rafael Ela tava aqui no ano de trabalhar Olha que menina Tá trabalhando na música MC tem que trabalhar Cantora tem que trabalhar Todo mundo tem que trabalhar Então ela vai monetizar a vida dela Então A visita da mansão Já anunciei Já vai pra tudo pra ela Cinco pessoas por dia A gente vai receber na mansão Mas ali já é ele Vou deixar um WhatsApp específico Que é o anterior E Pra você ganhar a sua carta Na sua casa Gratuito É só você mandar Dar seu endereço Nome, rua, cidade, estado, sempre Não esqueça do número Vou fazer uns adesivos Os novos que tem Bonito pra caramba Da mansão E Vamos começar ontem Vai soltar Qual é o desse vídeo Amanhã? Hoje, né? Solta agora essa merda Pode soltar? Pode soltar Dois horas da manhã, pô Vamos trabalhar Não precisa nem ter acesso a esse vídeo aí As pessoas realmente que estão assistindo Dá pra soltar agora Se solta o vídeo Tem três horas atrás Pode soltar Tá merda Bom Léo, start Tá começar bem Não costumo fazer isso Não costumo fazer isso É luta minha Não tem carta lá em casa? Eu mandei quatro mil cartas Você me mandou duas caixas De boas mil Mandei as quatro mil Olha, fui chamada A gente vai ter que ir lá no armário esperando Comprar carta pra envio Tá curto aqui mesmo E Você sabe o que escreve a carta? Sei Já escrevi bastante Adesivo não tem aquele que põe na frente com o meu nome? Tenho Tenho Mandei pra ti Não trouxe? Não Você não pediu adesivo Mas você sabe qual era? Sei Escreve teatro No caixa postal Olha aí, esconde Esse adesivo aqui, ó Então, galera Se você quer Se esses adesivos Cheguem na sua casa Ah, tem quebrada Venceu Deixa eu ver, colegão Caralho, é só adesivo raro, mano Qual a chance Eu tenho tatuado na cabeça Dá pra ver qual a chance ali? Olha qual a chance Tá aqui Essa borboleta Eu tenho nas costas Olha, é muito adesivo Essa borboleta Eu tenho aqui nas costas Quebrada venceu O pessoal lá até hoje O Sininho tá lá até hoje Olha só O Sininho de... Meu Deus A gente tava conversando em outra língua Tá em outro estado mental E aí pronto, né? O Sininho veio parar no bolso Dentro de um trem A mulher, a mulher Ela voltou perguntando A hora Meu Deus Fiquei No final Tava com o Sininho Tá em outro país Cheio de problema E agora Tá no Brasil Meu Deus Então galera Se você quer treinar aqui na mansão Conhecer a mansão Quantas pessoas Vem aqui hoje Treinar aí, cara? Diferente Que já deu Fechou Hoje? Dez, acho Dez pessoas Não tem cinco A gente tava trocando Uma parada por dez quilos de frango Então não tem frango pra caralho Pra todo mundo aí E todo o valor arrecadado Vai ser utilizado na própria mansão Quanto você acha que vem de luz aqui? Aqui? Tudo Isso daqui é o marco de Natal De todas? De uns dois mil De todas Acho que uns cinco mil Que isso De doze De um gelador Água Quanto vem de água? Dois mil Ah, tá Quarenta pessoas tomando banho Toda vez Eu falo Porque se eu moro já Eu lembro que teve uma vez Que foi dois de água E dois de luz Quanto? Vamos pôr dez pau Água e luz Dez pau e luz Comida Frango, arroz Ovo Ovo Ovo? Ovo? Eu mais dez O que tá o ovo aí No... O carro para aqui O carro para aqui O carro para aqui O seu marido Quarenta Cinquenta pau já? Porra Aumentou mais dois Mano Então tem que trazer gente aí Aumentar para dez pessoas por dia Se você quer ver a mansão Florida Vamos investir mais Estou quebrado O espetáculo Quer ver mais pirulitos Pirulitos eu comprei Não foi parceria não Mas o legal é que todo valor A gente traz de volta Para o seguidor Qual influenciador faz isso Esse cara só quer Venha, venha, venha Quer colante Cadê o Beto com a rouba? Manda a rouba para Específico Vou criar um Instagram específico Para você mandar Endereço Quem vai estar na Vou abrir ela Por que você vai usar Dupla face? Eu fiquei pensando Por que você vai usar Dupla face? Onde é que vai Dupla face? Só por Para colar A carta Mas a gente coloca Com o próprio adesivo Com o código Com o celular De alto No caixa postal A gente dá um jeito Mas não pode abrir Roubar um adesivo No meio do caminho Isso aqui vale ouro Eu valorizo esse adesivo Eu abriria Capaz isso aqui Você dá para a minha mãe Cara Esses aqui Antigão Nem sei como Olha isso Esses pequenininhos Então galera Vou deixar o Instagram aí E o WhatsApp O WhatsApp é especial Para você Vim fazer sua visita aí Márcio